Atenção, foi dada a partida para o segundo páreo, larga foi bom, assume a primeira colocação, a número 3 de Irish, ela cruza o espelho na primeira passagem e vai contornando a curva do paddock na dianteira, ela tem pequena vantagem para a Lady Lisette em segunda, a terceira colocada é a bala Jujuba, em quarto vai o Winnipeg Thunder, quinta posição para a Lady Varanda até a última, Ingrid Arroth. 1.200 metros para o espelho, a Irish tem a dianteira, fugiu 3 corpos de vantagem para a bala Jujuba em segundo, a terceira colocada é a Lady Lisette, em quarto por junto a cerca interna vai o Winnipeg Thunder, quinta posição para a Lady Varanda, a última colocada é a Ingrid Arroth, passaram pela placa do quilômetro com a Irish na dianteira, ela tem 2 e 3 corpos de vantagem para a bala Jujuba em segundo, em terceiro vai o Winnipeg Thunder, atacada por fora pela Lady Lisette, a quinta colocada é a Lady Varanda, até a última, Ingrid Arroth. Iniciam o contorno da grande curva desse segundo, pare com a Irish na dianteira, ela tem 2 corpos de vantagem para a bala Jujuba em segundo, a terceira colocada por fora é a Lady Lisette, em quarto vai o Winnipeg Thunder, atacada pela Lady Varanda, a 3 corpos em última, Ingrid Arroth. 500 metros para o espelho, Irish começa a ser pressionada pela bala Jujuba, terminam o contorno da grande curva, entram pela reta final, estão a 400 metros do vencedor desse segundo, pare pelo centro da pista, bala Jujuba vai forçando a primeira colocação que ainda é da Irish, bala Jujuba colocou do lado, tirou pequena vantagem, a Irish vai em segundo, vai ser atacada pelo centro da pista pela Lady Varanda e bem aberta pela Lady Lisette, altura dos últimos 150, soltou-se na dianteira a bala Jujuba, um corpo, um de luz de vantagem para a Lady Varanda, passando para o segundo, vai ser atacada por fora pela Lady Lisette, poucos metros, firme na ponta, bala Jujuba cruza o disco final. Talvez em segunda, Lady Varanda, por fora atacava sempre a Lady Lisette, depois o Irish ou Winnipeg Thunder, até a última, Ingrid Arroth. Vitória para a bala Jujuba 5, com Edson Álvares. Passando em primeiro no slow, número 5, bala Jujuba, segundo posto ainda a Lady Varanda, número 7, em terceiro Lady Lisette, meia dúvida. Quarta colocação, Winnipeg Thunder 2, em quinto, Irish, número 3, sexta e última colocada, Ingrid Arroth, número 1. Vitória da favorita, bala Jujuba, número 6.